O dia começa assim, prancheta nas mãos e a lista de checagem ambiental, luz acesa, ar-condicionado e computador ligado são os primeiros itens que este funcionário confere na primeira hora do dia. Iniciar a jornada de trabalho em dia com as obrigações ambientais é uma questão de atitude para servidores e procuradores do trabalho. A conscientização de todos quanto a economia da energia, para desligar os computadores, os equipamentos de modo geral. Francisca aprendeu a lição direitinho. Copera há 14 anos na PRT de Goiânia, ela faz a coleta seletiva do lixo. Mais higiênico e mais fácil para o pessoal que colhe o lixo, organizar para eles também. E o meio ambiente também fica mais conservado, eu acho assim. Quem passa pelos corredores da Procuradoria Regional do Trabalho em Goiânia pode até pensar que por aqui está uma bagunça com tantas caixas empilhadas. Mas dentro delas tem impressoras capazes de imprimir frente e verso. Elas vão ser instaladas nos próximos dias nos gabinetes. E o objetivo é diminuir o custo e o uso de papéis nesta regional. A redução de copos plásticos também foi adotada nas regionais. Cada servidor tem a sua garrafa e seu próprio copo. Medidas que podem parecer pequenas. Mas no final das contas, um grande passo para o processo de reciclagem. Para este servidor, o meio ambiente é quem agradece a conscientização. É importante cada um dar sua contribuição, que no final a gente vai colher o resultado para os nossos filhos. E não para por Goiânia. A equipe do trabalho legal passou por outras procuradorias. E o resultado é esse. Todas as regionais de atuação do MPT têm uma comissão de gestão ambiental. Nós fomos conhecer o trabalho das cooperativas conveniadas. Verificar qual lixo poderia ser tratado por elas. E tratamos de destinar o lixo, apenas o lixo que ela tinha condições de tratar. Obrigada. Obrigada.